Música Música Pardelo Música Vem de cima para baixo Vem do amor que a gente faz Vem no centro da cidade Vem nos cintos dos orixás A CIDADE NO BRASIL Que bonito ficou Fomos feitos no escuro E um martelo de algum Martelo Martelo Vem de cima para baixo Vem do amor que a gente faz Vem do centro da cidade Vem dos outros orixás Vem do amor que a gente faz Vem do amor que a gente faz Vem do amor que a gente faz